E agora vamos ao teatro arruinados em três atos. É um trabalho de construção coletiva dos atores do teatrão que aqui surgem como Companhia dos Faunos do Mondego e que conta com a participação de uma centena de pessoas, desde alunos de teatro, um coro e companhias amadoras da região de Coimbra. O repórter Joaquim Reis assistiu a um dos ensaios. A peça é uma espécie de metáfora sobre Portugal em crise desde 2 de 3 de julho e até 3 de agosto. Tem três palcos. Não te esqueças que eu já te vi sem batida. E não te esqueças que eu já te vi em cerolas. São duas das personagens de Arruinados e Interesados. Um espetáculo construído pelos autores dos Faunos do Rio Mondego, como que a Companhia Alter Ego do grupo O Teatrão e que conta com uma centena de participantes, desde os alunos de teatro do próprio teatrão, ao Corado Líbito unia os grupos amadores de Sobral de Ceira, São Silvestre, Ribeira de Fratos e Pereira do Campo. Os três atos de Arruinados passam por três locais, Coimbra, Verrite e Figueira da Foz. Nas ruínas do Colégio da Trindade, em Coimbra, segundo Isabel Craveiro, do Teatrão, inicia-se um percurso que tem Portugal como pano de fundo. Uma metáfora do Portugal de 2013, impróprio para consumo, mas em que todos continuam por cá. Passados estes 40 anos, do 25 de Abril e da Revolução, precisamos de fazer um pouco uma reflexão sobre o que é que se passou, como é que nós chegámos a este ponto. E o espetáculo tem muito a ver com isso, esta ideia de ruína que não é uma coisa negativa, mas é uma possibilidade de transformação. A ruína não é algo morto, e não é algo apenas ligado à memória, ao passado. A ruína também é uma potência de transformação. Uma metáfora do país, uma metáfora de nós próprios, também estamos meio arruinados do ponto de vista das utopias, o espetáculo foi todo construído um pouco sobre isso. Vamos encontrar a Companhia Fantasma Desfeita, nesse sentido arruinada, e o elemento mais novo da companhia é quem vai tentar juntar toda a gente. Por Coimbra, depois por Verrido, e o espetáculo acaba no porto da Figueira da Foz, com todos prestes a emigrar. O Colégio da Trindade, no que resta, não é o palco, é um dos palcos, onde tudo começa. Sim, onde tudo começa. Na verdade, os habitantes aqui do Colégio da Trindade, um couro de homens e de mulheres, que na verdade o espaço do Colégio da Trindade é uma metáfora, de facto, do país, eles precisam de alguém que conte a história. Eles acham que nem os padres, nem os perfetas, nem os jornalistas, nem os historiadores contam a história. Eles acham que, de facto, as pessoas mais habilitadas para contar a história e são os atores. Até 7 de julho, arruinados acontecerá no Colégio da Trindade, em Coimbra. Depois, o segundo ato decorrerá de 17 a 20, em Verrido, com a conclusão no porto da Figueira da Foz, entre 31 de julho e 3 de agosto. As entradas são livres, mas limitadas ao máximo de 75 pessoas por espetáculo. Arruinados em três atos, uma peça de teatro que é uma metáfora sobre Portugal em crise, de hoje e até ao dia 7 de agosto, tem três palcos, Coimbra, Verrido e Figueira da Foz.